A alegria do Senhor invade! Então é um momento na sua vida que o Senhor não está entendendo por que está acontecendo. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo isso. Parece que é um trem na minha vida. É muito grande, ele é um trem. Mas eu não sei o que está acontecendo, Senhor. Por que está acontecendo isso? Aí você entra no seu quarto, ora o Senhor. E Ele traz paz. Ele te traz paz. Porque tem momentos na nossa vida que o inimigo ele luta com uma fúria assim tão grande, tão grande. Que você fala assim, meu Deus, Deus. E Ele te traz a paz. Aonde mais? No templo. Na casa de Deus. Você quer abrir comigo? Em Antos 3. Versículo 1. Você quer abrir comigo? E enquanto você for abrindo, pode dar glória, pode dar aleluia. Glória, meu, aleluia! Porque o Senhor, Ele é bom. Muito bom, muito bom. Essa passagem aqui, gente, mas essa passagem me deixou de cabelo limpo. Vamos ler. Pedro e João subiam junto ao templo a hora do quê? Oração. Não, vamos de novo. Vamos de novo. Pedro e João subiam junto ao templo a hora do quê? Oração. Do quê? Oração. Ah, é, oração, a nona. E era trazendo um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo a Pedro e a João, que vinham entrando no templo, pediam que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, ficando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles. E esperando receber alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata? Nem ouro. Mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus! Você está vendo aqui que há poder na oração? Há poder na oração. Pedro e João, é diferente de mim e de você? Não. Seres humanos. A diferença era que eles oravam ao Senhor. Tinha compromisso de oração ao Senhor. E ali, ele chega perto, o engraçado é que quando ele chega perto do coxo, ele disse, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Quando você ora, quando você tem intimidade com Deus, você pode ser um agente de milagre. Na vida do seu irmão, na vida de quem está ao seu redor, na vida de quem você tem relacionamento cotidiano, você pode gerar isso na vida do seu próximo. Olha, meu irmão, essa situação que você está aí, eu não posso fazer nada, mas o que eu posso fazer neste momento é, levanta aí e vamos orar ao Senhor. Coloca de pé aí e vamos orar ao Senhor, que Deus vai mudar o cativeiro. Deus vai mudar essa situação. Coloca-te de pé e vamos orar ao Senhor. E eu creio que Ele fará o milagre acontecer em nosso favor. E para concluirmos a nossa porção nessa noite de Deus por nós, olha só, a oração é a chave da vitória. Por meio da oração, o céu se abre. E as barreiras são removidas. Por meio do quê? O que vai acontecer quando eu e você orar? O impossível vai acontecer. O impossível vai ser gerado em meu e teu favor. E nós vamos o quê? Tomar posse. Tomar posse. Tomar posse daquilo que o Senhor prometeu. E quando eu falo milagre, eu não falo só milagres de cura. Eu não falo milagre só na área financeira, não. Eu falo milagre mais profundo. Milagre espiritual. Milagre dentro da alma. Milagre dentro do Espírito nosso, sabe? Tem um momento que o Espírito diz assim, Vá meu filho, ora. Ora, pelo amor de Deus, ora. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. E se nós não estamos orando ao Senhor, se nós não estamos alimentando a nossa vida espiritual com oração, automaticamente, quem vai falar mais alto? A carne. É a carne, meu irmão. E quando ela fala mais alto, eu já experimentei. Você já experimentou. Todos que estão aqui, começando de cima até aí, já experimentaram quando a carne fala mais alto. Então, a oração, ela é alimento diário e ouro para a nossa vida espiritual. Então, a oração, ela é o nosso oxigênio. Sem a oração não tem como viver não, irmão. É como você morrer. É como você está morto. Sem a oração, é como você está morto. É como estarmos morto, até mesmo sem perceber. Porque tem morto assim. Eu creio em morto assim. Que está morto e nem sabe que está morto. E que está vivo e acha que está vivo. Com o poder da oração. Muralhas de Jericó. Só que o que acontece? Ela não cai, não. As muralhas não caem. Porque se as muralhas caíssem, ia destruir aquela cidade toda. E como que eles iriam possuir aquela cidade? Se caísse para lá, ia destruir a cidade. Se caísse para cá, ia destruir o povo de Deus. Então, o que Deus faz? Não poder da oração. Aleluia! Ele coloca a mão. Pá! E coloca no chão. Em favor de quem? Os seus servos. Em favor de você. Em favor de mim. Glória a Deus. E o fundinho foi embora, né? Glória a Deus. E sabe o que acontece? Aleluia! Aleluia, Jesus. Gente, vocês não sabem. Vocês não sabem o quanto que eu gosto. Que o louvor me... Só de falar de louvor. O coração já... Sabe o quê? O que eu aprendi que no louvor, eu também estou lá... Glória a Deus. O Senhor. Aí tem um momento que eu não tenho palavras para dizer para o Senhor. Sabe aquele momento que você não tem palavras nenhuma? O que eu vou dizer para o Senhor? Nossa, meu Deus. Eu não sei nem o que eu vou falar para o Senhor neste momento. Mas sabe o que eu faço? Eu pego o louvor. E torno ele como a minha oração naquele momento. Aí enquanto eu estou louvando, automaticamente, o Espírito Santo me leva a orar ao Pai. E aí as palavras vão vindo, as palavras vão vindo, as palavras vão vindo. E quando eu vou ver, eu estou orando, eu estou orando, e estou orando. E eu já... Meu Deus, como que o Senhor é fiel. Então, meu irmão, a pergunta é... Você quer experimentar tudo isso? Que o Senhor preparou para você? Que é direito seu, é nossa herança. Para Deus. Tudo que isso, ele fazia o que ele fez. Meu esposo já virou preto e já varão. Vou falar com você, senão eles esperassem o mundo. Merecer alguma coisa. Eu estou perdido. Estou perdido. Porque... Eu não mereço nada. Nada, 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 nada. E não é verdade? Irmão, nós não merecemos nada, não. Mas estamos firmados. Unimos a nossa fé com a palavra de Deus. Que a graça do Senhor, ela nos bastará. A graça dele que nos basta. Então, é o momento que você fala assim... Nossa, Senhor, não sei o quê. Mas, irmão, é porque você está inundado da graça. Então, você começa a tomar posse do que é seu mesmo. Porque é direito seu, que é herança sua. A graça do Senhor, vamos adorar o Senhor neste momento. Deus é bom, irmão. O diabo é que não presta. Deus é bom o tempo todo. Amém. 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 Tem um hino antigo, né? Que diz... Se começarmos a orar, o que vai acontecer? É a igreja. Eta glória. E quem é a igreja? Só eu e você. O chão vai tremer, o chão vai tremer e os céus vai se abrir. Quando você se colocar em joelhos, em oração ao Pai. Amém. Aleluia. Amém. E eu quero dizer para você uma coisa assim... Gente, eu vim da igreja Assembleia de Deus, então o povo é tudo louco, gente. A líder Carol sabe como que é a Assembleia, mas toda hora sabe como que é a Assembleia. Coisa assim, doida. E não é doida na carne, não. É doida no espírito mesmo. Amém. E aí eu aprendi que quando eu começo a clamar, eu não começo... Aleluia, meu Deus. Amém. Clamar. É gritar. É gritar, meu irmão. É gritar mesmo. Se a gente bateu e me eu tá lá, você acha que... Ô, Senhor. Vim. Filho de uma vida. Misericórdia de mim. Se ele gritasse assim, sabe o que ia acontecer? Nada ia acontecer em favor dele. Porque aquela multidão ia impedir da voz dele chegar até ao Senhor. E ele começa a gritar, começa a clamar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele tá gritando, ele tá gritando, ele tá gritando. E o que que acontece? Opa, Jesus, não será acontecendo alguma coisa diferente. Qual que é o mesmo fluxo de sangue? Alguém me tocou de uma forma diferente. Porque de mim saiu virtude. Ele. Quando ele clamou, Senhor, aconteceu a mesma coisa. Opa, tem alguém me clamando de uma forma diferente. Opa, tem alguém me chamando. Tem alguém querendo me tocar de uma forma diferente. E sabe o que que Jesus faz? Jesus te estraga a ele. E pegaram ele, levaram ele pra onde? Pra perto de Jesus. Pra onde eu e você devem estar. Colisão em oração. É isso que acontece. Deus falou, opa, aos anjos lá no céu, opa. Para tudo aqui, para tudo aqui. Porque Deus é o céu que é meu. Chamando a minha atenção neste momento. E aí o Senhor. Ele se coloca de pé em seu favor, meu irmão. Sabe, nessa noite saia motivado. Em clamar o Senhor em teu favor. E pedir o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Porque antigamente, o povo de antigamente. Eles não podiam falar assim, né? Em nome de Jesus. Hoje nós temos esse privilégio. Sabe quando acontece que você precisa de alguma coisa. Eu preciso de algo. Mas aí, se o pastor Elieze for lá, nessa pessoa, e pedir por mim, vai ser diferente. Rapidamente, a pessoa, não. Eu conheço o pastor Elieze. Sei que é um homem intercoeto, temente ao Senhor. Não, pastor, pode levar sim. E hoje nós temos esse privilégio. Em oração, pede em nome de Jesus. E tem pessoa melhor pra você pedir em nome de Jesus? Somente no nome de Jesus. Pede, pede, bate, 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 bate na porta. Porque ela, certamente, se abrirá em seu favor. Então, fecha os teus olhos no seu lugar, nessa noite. E comece a orar, ó Pai. Comece a pedir, Espírito Santo. E perceba por mim, nessa noite. Pois a tua palavra é que diz. Que o Senhor intercede por nós. Congenidos, inespremíveis, Senhor. A tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito do Deus vivo. Ele intercede em teu favor. E no momento em que Ele vai intercedendo. Esse é o milagre que vai sendo gerado. A tua bênção vai sendo gerada. E certamente você receberá. Mestre, o vento tá sobre o meu barco. Mestre, Mestre. Mestre, estou abençoado. Mestre, será que não vêm? Será que eu vou crescer? Sinto-me até o fim deste verão Sinto-me a crer que não estás vivendo Crer aqui que estás só para mim Na tua vida, o meu amor, o meu amor Eu sei que o final é que o sol E se a nossa o treino amanhã vai ser bem melhor Só por estar sorrível, posso amar Eu acredito que eu não vou aliviar Só por estar sorrível, posso amar Já tenho fé pra descansar Nas boas de um bravo mar Se eu posso cantar Veste, vem me ajudar Pois bem, eu sei que o final é que o final é que o meu amor Eu sei que o final é que é o seu sol E se eu posso morrer, eu não posso morrer Eu sei que o final é que no final é que o teu amor Você não vai não se agarrar, meu irmão! Eu não vou nem ter o rosto do meu mal Já tenho que ver a festa de mal Na forma de um bravo mal Se eu não vou se agarrar E isso que eu tenho o rosto do meu mim Você não vai não se agarrar Você não vai não se agarrar Quem é esse que rodeia na iluminação, que já acontecem? Jesus, esse nome todo é que eu vou confessar Jesus, seus e meus e meus é pra te adorar Jesus, o presente de Deus eu vou dar Jesus, até o tempo se dá a ouvir uma voz O vento que está indo ao seu caminho, à sua direção Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Ele vai ouvir a voz do Senhor Mandando se desvia, se desvia Sabe o mar agitar, o que é tanto? Ah, não pragar Não pragar, não pragar, não pragar Não pragar, não pragar